Olá, investir na formação ética e moral das novas gerações como forma de combater a corrupção. Essa é a proposta do senador Sérgio Souza, que apresentou o projeto de lei que altera a lei de diretrizes e bases da educação. E é com ele que nós conversamos nessa entrevista do programa Argumento. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Na justificativa do seu projeto, o senhor já começa falando sobre um levantamento feito pelo Fórum Econômico Mundial, que aponta as contradições do nosso país, não é mesmo? Perfeito. O fórum pesquisou 60 países e trouxe o Brasil como sendo um dos maiores em instabilidade econômica. Mas quando se fala de corrupção, traz o Brasil acima de 50. Então, é vergonhoso, no momento em que você tem o Brasil com essa pujança toda, com esse potencial todo, de repente, do outro lado, você vê que um dos grandes entraves desse Brasil é a corrupção. Então, a minha intenção, eu gostaria muito que tivesse sido o projeto número um do Senado, de 2012. Não conseguimos, por uma questão interna, burocrática, mas é o projeto número dois do Senado. Então, a intenção é nós buscarmos formar melhores cidadãos, porque eu acredito que se nós tivermos melhores cidadãos, os nossos representantes, tanto na área legislativa, desde o município até o Congresso Nacional, e também na área executiva, teremos aí pessoas com muito mais responsabilidades para cuidar desse país. E, na sua opinião, como é que esses valores devem ser passados? Como é que essa formação deve ser feita? O senhor acha que, por exemplo, a valorização, o melhor esclarecimento do que são as atividades do âmbito político, colabora para essa formação? Olha, a sugestão é uma sugestão já apreciada dentro do gabinete, na consultoria do Senado. Hoje, tramita na Comissão da Educação. Inclusive, o senador Cristóvão Buarque, o relator, já deu o parecer favorável, está lá aguardando pauta para ser votado. Mas a sugestão posta nesse projeto é que nós venhamos a inserir no ensino fundamental, como disciplina obrigatória. Até já conversei com o ministro Mercadante sobre esse assunto. Ele disse, falou, talvez a gente não consiga, porque está apertado a grade no ensino obrigatório, mas no contraturno que está vindo aí. Mas, de alguma forma, a gente veio a colocar lá no ensino fundamental disciplinas para nós formarmos melhor esta criança no que diz respeito a conceito moral e no que diz respeito a conceito de convivência social, no que diz respeito a civismo, no que diz respeito a cidadania. E no ensino médio, aí vem a moral, a ética, não podemos perder nunca a questão da ética, mas também vem a política. Mas não uma política ideológica, mas uma política de formação de um cidadão que saiba, por exemplo, o que faz o seu representante no Congresso Nacional, o que faz o seu representante na Câmara de Vereadores, qual é a função de um prefeito, de um presidente da República, de um governador de Estado, quais são os seus direitos perante a sociedade desse cidadão, quais são os seus deveres para com a sociedade, qual o que é um princípio republicano, o que é um Estado democrático de direito, o cidadão um pouco mais politizado. Porque esse cidadão mais politizado, ele necessariamente vai saber escolher melhor os seus representantes. Isso em uma, duas gerações, nós já vamos estar percebendo isso, palpando essa nova realidade. E esse cidadão, com uma formação ética mais elevada, uma formação moral mais elevada, e conhecendo os seus direitos políticos, e os direitos políticos do cidadão, e com um civismo também um pouco mais apurado, mais elevado, esse cidadão será o nosso representante no futuro, dentro do Congresso Nacional, e dentro de todos os poderes, seja ele legislativo, judiciário ou o executivo. Agora, mesmo que não haja uma disponibilidade de grade de horário, são temas que podem estar incluídos em outras disciplinas, como na própria história, não é? Na literatura, quando você tem textos, quando você pode discutir ideias, quando você pode discutir o próprio desenrolar do sistema político, da dinâmica dessa convivência, não é, senador? Eu penso que nós precisamos criar disciplinas específicas, e é muito amplo o conteúdo. Lógico que nós temos que formar, inclusive, professores nesse tempo. Então, isso passa por um tempo de maturação. Se nós colocarmos isso de forma indireta, nós não vamos conseguir resolver o problema, ou vamos protelar por ainda mais tempo. Veja só questões que são fato hoje. As famílias que têm a principal função de transferir esses ensinamentos morais e éticos para os seus filhos, para os entes da família, hoje é diferente a família de hoje da família de 30 anos atrás. Hoje, mais de 95% das famílias moram nos centros urbanos, onde o pai e a mãe saem de madrugada para ir trabalhar e volta, tarde da noite, quando o seu filho está dormindo, tanto na saída quanto na chegada. Que convivência que tem diretamente com o filho para passar esses ensinamentos morais. Isso com o tempo, passando-se gerações, vai se perdendo. E aí a influência das ruas, a influência do tráfico, do narcotráfico, a influência da sociedade marginalizada, ela pega muito fácil esse cidadão jovem, criança, que está vulnerável. Então, se nós colocarmos disciplinas obrigatórias dentro do currículo escolar, esse cidadão, no momento em que ele está na sala de aula, ele vai ter o mínimo de noção possível. E não se perderá a essência da família com essa obrigação, não. A família vem sempre em primeiro lugar e a família é o núcleo necessário para a formação moral e ética do cidadão. Mas se a família hoje não está conseguindo fazer isso, gente, nós percebemos isso, pega em qualquer grande centro, nas periferias ou nas reuniões centrais de qualquer grande centro desse país e pergunte para as famílias se elas conseguem passar esses ensinamentos para os seus filhos. Tem essa convivência que possibilite essa formação, né? Muito difícil. Mas, senador, essa é apenas uma forma de combate à corrupção. O senhor, membro dessa CPMI, que investiga a CPMI do Cachoeira, né? O senhor tem tido oportunidade de observar esse levantamento dessa investigação, da atuação desse crime organizado junto à esfera do poder público, né? Olha, eu nunca tinha feito parte de uma CPI. Já funcionei como advogado em comissões de municípios, parlamentares e Estado até mesmo. Mas no Congresso Nacional eu nunca tinha toda oportunidade. Mas eu, às vezes, me decepciono muito, porque os meus pares, muitos buscam holofotes e parece-me que não estão preocupados com o dever funcional que realmente temos nós, congressistas, de darmos uma resposta à sociedade através desta comissão, que é um dos mais importantes instrumentos que nós temos, que era a investigação através do povo. Porque nós todos aqui somos representantes do povo. Então, é o povo promovendo a investigação. E fui convidado e aceitei ir para essa CPI, essa CPMI, com a seguinte função. De identificar algumas causas. Porque CPIs, elas verificam as consequências. Elas tratam das consequências. E se nós não tratarmos das causas, daqui a algum tempo teremos outra CPI, outra CPI, outros escândalos. E assim, sucessivamente, como nós estamos acostumados a ver nesses últimos tempos todos, essa grande institucionalização de corrupção e de situações de um sistema que tem defeitos. Nós precisamos corrigir esses sistemas. E levanto aqui, além deste já, do projeto de nós formarmos o Melhor Cidadão, pelo menos mais dois casos de causas que nós conseguimos ver neste momento, temos a necessidade de promover uma ampla reforma na lei de licitações, que está velha, e financiamento público de campanha. Porque quem financia as campanhas são muitos daqueles que vão depois participar das licitações. E aí vão interferir na atuação dos eleitos, né? De forma direta e indireta, né? Senador, o senhor já tem, assim, sugestão com relação a esses dois temas? Ou o senhor ainda está amadurecendo nessa própria convivência da CPMI? A proposta de financiamento público de campanha já tramita no Congresso Nacional, aqui no Senado, como reforma política. E a alteração na legislação, na lei de licitações, que é uma lei de 1993, uma lei que parece nova, mas ela está velha. Eu me lembro, por exemplo, que em 1993 eu assessorava o então presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o Orlando Pessuti, e a Assembleia do Paraná tinha um único aparelho de fax. E aquilo era uma tecnologia inovadora. E hoje nós sabemos o que é a informação, a tecnologia da informação e de dados nesse país. Eu pedi já à consultoria do Senado um estudo e tenho já algumas ideias para promover uma reforma, para propor uma reforma na lei de licitações, que estou amadurecendo e espero voltar aqui o mais rápido possível para poder explanar a você e a todos os nossos telespectadores. E com certeza nós aqui do programa Argumento estaremos esperando a sua volta para falar do assunto. E agradeço a sua presença aqui no nosso programa, senador. Eu que agradeço a você a oportunidade que você dá aos senadores de expor os seus projetos e de levar à sociedade brasileira o conhecimento do que se faz aqui dentro do Senado Federal. A você que nos acompanha, também muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Hormann, no programa Argumento. E se você quiser entrar em contato conosco, 0800-612211, a ligação é gratuita, ou www.senado.gov.br.tv E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí